Música Ei, tanta coisa acontecendo e em crise Minha mãe tá com Alzheimer em crise Tenho dois filhos pra criar e eu em crise Lembrei do disco do Xara, nós somos a crise Então pega a visão que eu vim nesse mundo pra causar problema Se não fosse esse o tema, eu já nem tinha entrado pra cena Me lembrei do meu pai que se foi, dos amigos que eu perdi pro crime Quase que os meus filhos ficam sem pai, por um triz não entrei pro time A vida que nunca deu boi, não é cena de filme Mas se fosse pra ser com certeza, eu seria Joe Constantini Exorcizei meus demônios, matei um leão por dia Nessa guerra de ex fiz das palavras sagradas, os que me guia Nas madrugadas fria, eu vi de perto a morte Mas tudo tem sua hora, eu tenho fé e eles tem sorte Eu tenho tanto pra dizer e tão pouco tempo pra falar Porque a vida me pede bem mais do que eu posso dar Tanto pra dizer e tão pouco tempo pra falar Porque a vida me pede bem mais do que eu posso dar Eu tenho tanto pra dizer e tão pouco tempo pra falar Porque a vida me pede bem mais do que eu posso dar Tanto pra dizer e tão pouco tempo pra falar Porque a vida me pede bem mais do que eu posso dar Essas vidas perdidas me remetem aos maus Malditos sejam os que ganham com a guerra E aqui nessa terra promovem o caos Essas balas perdidas só acertam em nós Eles atiram nas nossas crianças e depois querem calar nossa voz Ainda ouça a voz dos que pedem socorro Os mesmos que ainda sangram pelos morros Ontem quilombos, hoje favela, o tempo passou, ficou a sequela Roteiro é o mesmo, só mudou a novela Bem-vindo ao loop da eterna tragédia Não tem comédia porque aqui o filme é triste Felicidade é um sonho mas a gente insiste Eu tô tentando ser melhor do que eu fui ontem Mas maldade aqui é mate, de onde eu venho tem de monte Eu tenho tanto pra dizer e tão pouco tempo pra falar Porque a vida me pede bem mais do que eu posso dar Tanto pra dizer e tão pouco tempo pra falar Porque a vida me pede bem mais do que eu posso dar Eu tenho tanto pra dizer e tão pouco tempo pra falar Porque a vida me pede bem mais do que eu posso dar Tanto pra dizer e tão pouco tempo pra falar Porque a vida me pede bem mais do que eu posso dar